Oi, oi pessoas maravilhosas! Hoje eu vou falar pra vocês sobre o que eu fiz. Na verdade, eu vou falar tudo o que eu fiz pra conseguir ganhar 12 centímetros de bumbum em dois meses somente. Vou contar tudinho pra vocês, tintim por tintim. E as dicas que eu vou falar aqui podem mudar o seu resultado. Pode acabar te ajudando a ganhar o seu bumbum. O bumbum que você tá tendo dificuldade pra ganhar. Beleza? Então, vamos juntas. É nóis! Bom, se você é nova aqui no canal, eu me chamo Jéssica Moreira. Seja muito bem-vinda e eu já te convido pra você se inscrever aí no canal, ativar o sininho pra você ficar por dentro de todas as dicas que tem por aqui. E já te convido também pra me seguir lá no Instagram, que é onde eu coloco um pouco mais do meu dia-a-dia, minha alimentação, que eu tenho feito. Então, me segue lá, é jessican__m. E por fim, eu quero te convidar a participar do meu grupo Só para Mulheres no Telegram. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou falar aqui pra vocês o que foi que eu fiz que pode estar ajudando vocês e a grande maioria pode estar errando muito. Eu anotei algumas coisas aqui que são bem interessantes de você estar guardando. Ah, no final do vídeo eu vou te dar o meu presente, tá bom? É totalmente gratuito, é só você baixar. No finalzinho aqui eu te dou, tá? Algumas coisas são primordiais pra qualquer pessoa que queira aumentar o bumbum. Só que tem gente que tem muita, muita dificuldade mesmo em aumentar glúteos. E pra quem não me conhece, há muito tempo eu tinha muita dificuldade, muita mesmo, de aumentar o volume do bumbum. Eu conseguia deixar durinho e tudo mais, mas aumentar que é bom, nada. Eu não conseguia de jeito nenhum. E depois que eu tive a minha filha, eu perdi tudo, inclusive o bumbum. Foi o primeiro que foi embora. E aí, depois, eu voltei a treinar depois de um tempo. E hoje, né, eu consegui, depois desse tempo, em dois meses aí, eu consegui aumentar 12 centímetros de bumbum. Gente, isso é muita coisa. 12 centímetros é muita coisa. Quem tem dificuldade, aí sabe disso. Um centímetro já é muita coisa, né? Então, eu decidi falar aqui pra vocês. Então, a primeira coisa que eu tomei um posicionamento com relação a isso foi em relação à dieta. Não tem como a gente ganhar massa muscular sem falar de dieta. A gente precisa fazer uma dieta específica pra ganho de massa. Aqui no canal tem um vídeo onde eu mostrei, eu falei, né, a minha dieta todinha que eu fiz, que foi essa primeira dieta aí, primeiro mês que eu fiz, que me ajudou demais a ter um grande avanço. Procurei fazer tudo certinho. A dieta que o nutricionista Danilo me passou. E aí, você depois dá uma olhadinha aqui, que pode te ajudar a ter uma noção, né, de como que funciona a dieta. Claro que foi feita pra mim. Então, o que acontece? Eu fiz a dieta pra ganho de massa muscular. Foi uma grande quantidade de comida, grande mesmo. Inclusive, no meu Instagram, tem muitas fotos minhas onde eu mostrei antes e depois, fui mostrando no decorrer do tempo. Me segue lá, que aí você vai poder tá vendo. E a dieta faz toda a diferença se a gente quer ganhar massa muscular. Às vezes, você não tá conseguindo aumentar o volume do bumbum, né, das pernas, enfim. Porque não está fazendo a dieta certa. Não tá conseguindo comer a quantidade que você precisa. Às vezes, você pensa que tá comendo muito e tá comendo menos do que deveria. E isso é muito importante. E isso foi um grande alavanca, assim, pra mim. Pra eu conseguir sair, né, ali eu tava com 85 centímetros e fui pra 97 centímetros. Então, assim, foi algo bem bacana. Foi um ganho bem grandioso pra mim. Eu sou baixinha, né, e tudo mais. Mas eu consegui um bom resultado. Então, a primeira coisa foi a dieta. Reveja sua alimentação. Reveja sua dieta. A quantidade que você tá comendo. Então, identifica isso aí, porque isso pra mim foi um grande diferencial, viu? Dica 2. O que que eu fiz? Treinos intensos. E quando eu falo isso aqui, eu tenho certeza que você já ouviu muito falar sobre isso. E os meus treinos, eles não estavam sendo tão intensos como eu pensava que estavam sendo. Então, quando eu comecei a fazer treinos intensos, foi que eu comecei a ver bons resultados. Fazer treinos intensos não é um treino simplesinho, na qual você vai conseguir ficar conversando, você vai conseguir ficar ali batendo papo no celular. Não é, não é desse jeito. Aí, tá o grande erro de muita gente. Seja quem treina em casa ou quem treina na academia. Treinos intensos também não quer dizer que você tenha que pegar horrores de carga. Não, não é nada disso. Treino intenso é levar o seu músculo à fadiga ou próximo da fadiga. E aí, vem também a dica número 3, que é justamente isso. Você fazer o seu treino, exercitar o seu músculo até a fadiga. Até você sentir o bumbum arder mesmo. Sabe quando fica queimando, que você não consegue mais fazer nenhuma repetição? É isso. A gente tem que sair do nosso treino de uma forma que esteja, de certa forma, incomodando. Entendeu? Você não vai conseguir mais fazer nenhuma repetição. Não vai conseguir mais fazer nada. Chegou ali no final, é isso. É isso que tem que ser. Um treino que tem que ser curto, de curta duração. Não precisa ficar horas treinando, horas treinando. Não tem necessidade disso. Basta você fazer um treino que seja ali, que vá trabalhar muito bem a musculatura. Então, você sentir o músculo arder, queimar. Gente, não tem como fazer um treino sem você não sentir isso que eu estou te falando. Se você está treinando, ó, presta atenção. Se você está treinando e não está sentindo arder o músculo, sabe, queimar, tem alguma coisa errada. Pode ter certeza disso, tem alguma coisa errada. Você tem que sentir o músculo ali sendo trabalhado. E você sente dessa forma. Ele queimando, ele ardendo. Então, presta atenção nisso. Porque o ideal é a gente fazer ali até a falha muscular. Falha muscular é o quê? Quando você não consegue fazer mais nenhuma repetição. Digamos que você está fazendo o quatro apoios lá, né? Está fazendo quatro apoios. Chega ali na décima repetição. Você não consegue subir de jeito nenhum. De jeito nenhum. Essa é a falha muscular. Próximo da falha muscular é o quê? Isso, geralmente, a gente faz quando é algum aparelho que é mais difícil, né? Algum exercício. Por exemplo, agachamento livre. O agachamento livre. Você pode fazer até a falha muscular. É bom você ter uma pessoa próxima. Agora, o agachamento livre você consegue fazer próximo da falha muscular. Com carga, né? Quando você vê ali que já está queimando bastante, bastante mesmo. E aí, você consegue subir mais com dificuldade. Deixa a carga. Soltou a carga? Aí faz sem carga, ó. Aí dá para fazer até a falha, até não levantar mais. E aí, você vai sentir o músculo queimando mesmo, sendo trabalhado de verdade. Então, essa é a terceira dica. Muito importante. Porque eu tenho certeza que muita gente não faz isso. Tem muita gente que faz 12 repetições. Chega na 12 ali e pronto. Para. Sendo que às vezes dava para ter feito mais 5, mais 10. E aí, o ideal também é aumentar a carga. Em casa ou na academia, em casa, aumenta a carga também. Coloca carga, coloca técnicas, né? Novas técnicas que são bem bacanas de ser utilizadas. Drop set, isometria, slow. Tem várias, várias técnicas bem bacanas. Inclusive, aqui no canal também tem um vídeo onde eu falo sobre essas técnicas que dá para utilizar em casa, na academia. Enfim, dá para fazer, viu? E bora para a próxima dica. Hoje eu estou elétrica também, né? A próxima dica que eu sempre fiz, assim, sempre procurei fazer. Dica número 4 aqui que eu dou para você é sobre... A amplitude. Eu sempre gostei de utilizar a amplitude máxima nos meus movimentos. É claro que tem gente que tem uma amplitude um pouco mais encurtada. E isso se resolve com alongamentos. Como você vai fazendo alongamento, vai aumentando a amplitude. Então, leg press, utilizando a amplitude máxima. Agachamento, utilizando a amplitude máxima. Búlgaro. Todos esses exercícios que são muito bons. São, né? Multiarticulares. Trabalha bastante. Bumbum, quadríceps, perna, né? Inferiores por completo. Então, eu sempre gostei de utilizar máximo de amplitude. Também, nos outros, nos isolados, eu também utilizo máximo amplitude. Então, isso faz muita diferença. Quando você utiliza o máximo da sua amplitude, você consegue sentir as fibras musculares sendo trabalhadas. Porque, na verdade, quando a gente aumenta a amplitude muscular, mais fibras musculares são ali trabalhadas. Então, é interessante a gente fazer os movimentos, os exercícios, com uma amplitude máxima. Assim, vai recrutar muito mais os glúteos. E aí, talvez você esteja fazendo um movimento mais encurtado. E não porque você tem um movimento encurtado. Mas, às vezes, porque você não está fazendo mesmo. Às vezes, você consegue ir um pouco mais além. Agachar um pouco mais, sem perder a qualidade do movimento. Fazer o leg press com um movimento maior, sem ter que, também, tirar o quadril do banco. Ou, às vezes, o bugra. Você consegue descer mais e não está descendo. Então, procura aumentar, melhorar a sua amplitude. E, como eu falei, os alongamentos vão ajudar. Se você não tem uma amplitude muito boa, faz alongamentos. Faz em dias intercalados, aí, dos dias de perna. Então, isso vai ajudar bastante, beleza? O próximo são fazer exercícios multiarticulares. Sim, quais são? Agachamento, leg press, que eu falei ali, né? Ateriormente. Avanço, afundo, né? Suas variações. Agachamento de sumô. Levantamento de terra. Todos esses são exercícios multiarticulares para os membros inferiores. Trabalham tanto o bumbum, quanto o quadríceps, né? Perna por completo. E, também, fazer exercícios isolados. Sim, eu, eu, particularmente, acredito nos exercícios isolados. Vejo uma certa diferença e gosto de fazer. Eu acho que ativa bastante, né? O músculo local ali. E, eu faço e vejo, né? Total diferença aí na musculatura. Então, eu faço exercícios multiarticulares e exercícios isolados. Quais são os exercícios isolados? É a extensão de quadril, né? Que a gente conhece como quatro apoios. Aquele coice. Pode ser feito com caneleira, pode ser feito no cabo, com a perna estendida, com a perna dobrada. Tem, também, elevação pélvica. Tem elevação simultânea das pernas. São muito bacanas. Aqui no canal, tem vários treinos. Vários treinos mesmo. Onde eu mostro como fazer esses exercícios, esses treinos que utilizam todos esses exercícios. Tem treino isolado e tem treino que é completão. Que tem exercícios multiarticulares e exercícios só isolados mesmo pro bumbum. Então, dá uma olhada aqui no canal que tem muita coisa, muita coisa voltada pra isso. Aqui, tu não fica sem dica, não. Então, dá uma olhada aí, tá? Sexta dica, e que eu fiz também, é do descanso. Eu sei que tem muita coisa, né? Que se fala aí, tem gente que diz que evoluiu sem dar descanso e tudo mais. E, como eu tô falando aqui pra vocês, foi a minha experiência, né? E isso funcionou muito pra mim. Eu não dava, também, descanso no bumbum. E, por isso, eu não via resultado. Quando eu passei a dar descanso pro meu músculo, eu comecei a ver bons resultados. Sinceramente, foi algo assim que, gente, foi incrível. Eu treinava perna, né? Quadríceps na segunda, digamos. E, na testa, eu treinava posterior e glúteos. E assim ia, né? Ou seja, eu não tinha, tipo, um descanso, né? E aí, quando eu aprendi a questão do descanso, quando eu comecei a fazer essa questão do descanso, foi algo, assim, extraordinário. Pra mim, tá, gente? Pra mim, foi algo extraordinário. Eu treinei com intensidade mesmo, que nem eu falei pra vocês. Esses dois meses aí que eu falei pra vocês, treinei com intensidade, o máximo que eu conseguia fazer, o meu melhor. E dei o descanso. Jéssica, o descanso é de um dia pro outro? É de 24 horas? 72 horas? Uma coisa eu te falo. Conheça o teu corpo. Tente respeitar aquilo que o teu corpo precisa. Se o seu músculo ainda tá dolorido, a ponto de você não conseguir fazer direito o exercício, então ele tá precisando de descanso. Entendeu? Então, eu respeito o meu músculo. Se eu fiz na segunda, e na terça ainda tá dolorido, provavelmente. Na quarta ainda tá dolorido, eu não vou fazer. Né? Se eu não tô conseguindo fazer a contração direito do músculo, tá defasado ali, é porque a gente tá precisando de descanso pra se desenvolver. E aí, nesse tempo, eu faço o quê? Faço outras coisas. Trabalho outro grupo muscular e vou me alimentando normalmente pra que meu músculo cresça. Então, pensa bem nessa questão do descanso. Não é que tenha que ser 24 horas ou que tenha que ser 72 horas. Tem que ser aquilo que o seu músculo precisa. Tá bom? Então, pensa bem nisso. E a sétima e última dica que eu tenho pra falar pra você é persistência. Eu sei que parece ser bobagem, mas não é. A gente precisa ter persistência naquilo que a gente tá fazendo. Né? Se você, às vezes, tá com preguiça de ir num dia, não deixa a preguiça tomar conta de você. Vai. Vai. Pensa no resultado que você quer. Pensa no resultado que você quer chegar. Faz tudo certinho que o resultado vem. tenha persistência. Faça tudo isso. Tudo isso que eu falei pra você são dicas que vão e podem mudar, sim, o teu resultado. E aí, você vai ver que o resultado vem. Conforme você vai fazendo as coisas tudo certinho, você vai ver que o seu bumbum vai crescer, sim. Às vezes, alguns precisam de algo mais especial, como alguns exercícios um pouco mais isolados pra aquela área. É questão de identificar, sabe? Você identificar. Se você tá vendo que você tá fazendo, assim, digamos, um agachamento e tá pegando mais quadríceps, tenta ver a questão de angulação, tenta ver essa questão de colocar, às vezes, um multiarticular, mais um isolado junto, sabe? Um agachamento com um afundo, ou um afundo com uma extensão de quadril, enfim, coisas que vão fazer uma diferença maior. E aí, isso vai fazer com que você vá vendo os resultados e vá tomando gosto por aquilo que você tá fazendo. Mas não desista. Não desista. Pensa o seguinte, que se você desistir, aí é que você não vai conseguir o que você quer de jeito nenhum. Então, a questão é não desistir. É ter persistência. Vá de segunda a sexta, que você pode ir. Vá treinar de segunda, né, a quarta, quinta, enfim, três vezes na semana, não importa. Mas faça sempre o seu melhor e não desista, tá? Porque o resultado, ele vem. Então, essas foram as dicas, foi tudo que eu fiz nesses dois meses aí, que fez toda a diferença pra eu conseguir 12 centímetros de bumbum. Se você gostou aí das dicas, por favor, deixa o teu like, porque isso ajuda bastante. Deixa também o teu comentário, porque eu quero saber de você. Se você gostou das dicas, se você já tá fazendo tudo isso, ou se tá com dúvida em alguma coisa, deixa aí nos comentários e compartilha esse vídeo com outras mulheres, porque talvez elas precisam aprender sobre isso também, tá? E agora, como prometido, eu vou te dar o meu presente, que é o meu e-book. É totalmente gratuito. Vou deixar o link aqui embaixo. Basta você clicar, que aí você vai receber no seu e-mail, tá bom? Então, por hoje é isso. E um beijo e até o próximo vídeo. E vamos crescer bumbum juntos. E aí E aí E aí E aí E aí